You know what it is, what it is man E.K.M.C. YouTube Box Que useita em frente pro seu wake up Pusse nigga tá na back, yeah stand up Essas livras nah, sem make up Então dá de foda, todo webcap Webmang up, I don't give a fuck Quase que mataram, mano, half tag Que leite ba na sui Sambora cabinda, posso mesmo te agir Vou te bater, vais pensar que é que é zumbi Mano, sambora bapongo, no sonho vou te surgir God damn, estás com medo, elec Tô a matar esse beat, eu mereço o respeito Então pergunta, canuca do que Tu tiquei e sem teto, mas tenho intelecto Vou roubar a vossa Angola tipo o Zé Du Tô atilado em Barcelona, falta tua cru Black bar, white bar, só querem combo Então quem és tu? Nah, fuck you O Deus sabe que eu mereço mais que isso Não preciso de feitiço pra meter niggas no gesso Eu ponho tu e toda tua cru na minha dick Madafuck, depois vos atropelo B-boy, big girls e MCs Well, please, DJ, tamo todos aqui Iluminare na, like a Jay-Z Enquanto um gacho crefe, cool chipper é novinha Rekala, don't talk, o Zé toca uma fininha Nem todo milho é grosso É um milagre, olha o milho, letras agrárias Pergunta aí de volta, tô a brincar com novinha Nesse mundo tudo vale Don't panic, don't panic Bitch, don't panic Don't panic, don't panic Don't panic, don't panic Don't panic, don't panic Se os entrei novinha, nunca na cama Toda despira, molhada Acho que dá uma doreira Depois levanta a poeira King, mas não tem cadeira Que usei da vice-maneira Já fui viciado na feira Pergunta na tua cadela Com microfone, só no esquema Cama, tela e uma vela Tô mesmo a fazer novela Se não, meu corpo se revela Se ela conhece a Rebeca Que os dois já não mata a ponta Quem é milho não importa Vê se a janela abre a porta Rala pro bruxo me atrada Don't panic, don't panic Bitch, don't Don't panic Se os entrei novinha, nunca na cama Don't panic, don't panic Ven, ven cá Yeah Ven cá, ven cá, ven cá Dá um abraço, abraço Don't panic, don't panic Don't panic Don't panic Bitch, don't panic Don't panic Don't panic Mayday On a motherfucker track Mila music Don't panic Don't panic Don't panic Don't panic Don't panic Don't panic